Gabriel Almeida volta com a gente, ele vai trazer informações sobre esse caso. Olha lá a moça lá, ó, tranquila. Gabriel. Uma mocinha, viu Branquinho, apenas 70 anos cometendo furto, viu? Quem deveria mostrar o que é certo e o que é errado, estava cometendo o que é errado, dando o mau exemplo. A gente está aqui agora com o tenente Kleber, do batalhão de terminal, porque foi ele, justamente, junto com a equipe, que conseguiu fazer a prisão dessa mulher ainda dentro desse shopping. Foram cinco furtos seguidos na tarde desta terça-feira, né? Boa noite para o senhor. Boa noite, boa noite, Branquinho, boa noite para o pessoal que está em casa. Sim, ela cometeu ali, um furto após o outro, cinco furtos em cinco estabelecimentos comerciais de um mesmo shopping ali na região da 44. Agora, o que chama a atenção é que a idade dela é alta, 70 anos. Sim, ela tem 70 anos, não tem passagem, é uma pessoa que demonstra ter uma boa cultura, é uma pessoa que não é o que a gente tem costume de deparar aí, e também ressaltar que é um trabalho que a gente não gostaria de ter feito ali, porque existe a questão da sensibilização do ser humano. Ela se negou a prestar esclarecimento sobre endereço, outras situações, ela simplesmente disse que era doente. O filho dela esteve ali, prestou ali assistência para ela. Então, é uma situação que chama a atenção, né? E pelo fato de todo o contexto dessa senhora aí de 70 anos. Inclusive, ela estava com a sobrancelha feita, tinha tatuagens no braço, usava uma boa roupa, inclusive, né, Tenente? Sim, é uma pessoa que não é a nossa área, digamos, de competência, mas cabe a psicologia, a medicina para poder tratar e explicar melhor o caso. Nessa situação de doença dela aí, que ela justificou, pode ser que seja verdade, e tenha outras situações. Como eu disse, estava bem vestida, é uma pessoa bem cuidada, é uma pessoa do nível cultural bom, estava com um carro novo, inclusive, e os furtos que ela praticou são coisas mínimas. Exatamente isso que eu queria perguntar. Ela furtou exatamente o que ali? Ela furtou em uma das lojas um conjunto de brinco, furtou maquiagem em outra loja, em outra loja conhecida nacionalmente, ela furtou um copo, daqueles copos de marca, coisas ali que se somasse tudo ali, deveria dar o quê? Em torno de R$ 400, talvez, o máximo de juntar o que ela furtou ali. E pelas imagens, a gente repara que ela pegava os objetos e colocava na bolsa, né? Sim, ela pegou aquilo que cabia na bolsa, então ela foi ali e cometeu aquela sequência, e o circuito de câmara pegou, e foi fácil ainda de alcançar ela antes de chegar no veículo, ou talvez ia cometer o sexto furto, a gente não sabe. Agora, o filho dela parece ser advogado, ele esteve no local, ele se apresentou como advogado para os senhores também ou não? Sim, o filho dela apresentou, foi dar assistência para a mãe dela, inclusive muito educado com a equipe ali, né? Se limitou apenas a emprestar assistência, mas é o filho advogado ali que apareceu para poder dar assistência para a mãe ali. Você não disse se a mãe realmente tem um problema, se ela tem algum problema de saúde, alguma coisa nesse sentido, não chegou a dizer nada? Não, ele seguiu a mesma linha da mãe dele, né? A mãe dele disse que não prestaria qualquer informação, só disse que doente, como estou repetindo, ele também preferiu não prestar qualquer informação, se portar mesmo como um parente que foi dar assistência ali para a mãe. Responde agora por quê? Furto qualificado. É interessante, como eu estava dizendo, né? Que o furto qualificado dela aí não é uma situação de aumento de pena. São vários furtos que cometeu ali, a qualificadora dela é que ela vai responder judicialmente por apenas um furto, porque foram todos praticados simultaneamente ali. Obrigado, senhor, então, pelas informações. Está aí, então, a mulher de 70 anos, uma idosa, cometendo esses furtos aqui em Goiânia. Volto com você, Branquinho. Eu não vou nem comentar, viu, Gabriel, porque... Vou te falar uma coisa, eu fico imaginando o filho, né? Que vergonha, né? Vergonha demais. Eu não acredito nesse negócio de cleptomania, não, viu? Negócio de cleptomania, para mim, é falta de vergonha na cara. Tem esse negócio de ficar furtando aí, porque é doente, né? Isso é conversa, fiado. É, pegou o copo lá, queria tomar uma cervejinha, maquiar, colocar o brinco, talvez ir para o forró, ver se arrumava um namorado. Só que tem que pagar, né? Nossa, que vergonha. Valeu, muito obrigado, Gabriel. Agradeço o pessoal aí do Batalhão de Terminal.